Do esporte aqui no nosso SC Noir, Fábio Machado vem pra comentar os destaques da segunda rodada da Copa Santa Catarina e dos catarinenses no Campeonato Brasileiro. Bom dia, Fábio! Muito bom dia, Lucas! Muito bom dia, galera do esporte, muito bom dia, galera do futebol, a bola tá comigo. Então, claro, eu mato ela no peito e vou pra cara do gol sem medo nenhum de ser feliz. Pra falar da participação dos times de Santa Catarina nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. E olha que boa notícia, hein? Nenhuma derrota, é isso mesmo, nenhuma derrota. Então, em cinco jogos, dois empates e três vitórias. Vamos começar, claro, com a Série A, vamos começar com a hierarquia, né? No sábado, o Havaí empatou com o Juventude pelo placar de 1x1. Juventude é o lanterno, o Havaí saiu na frente com o Bissoli, mas acabou, pra variar, cedendo o empate. O resultado foi muito ruim, porque o Havaí está oito jogos sem conquistar uma vitória. E o Havaí tá lá na zona do rebaixamento, né? Na décima oitava posição, com apenas 24 pontos. Ou seja, tem que reagir, tem que sair dessa situação, de repente até criar um fato novo, com troca de treinador, não seria nenhum exagero. Sabe por quê? Porque dois times trocaram o treinador nessa semana, na semana passada, e venceram neste final de semana no Brasileiro da Série B. No sábado, lá em Brusque, o Brusque venceu a equipe do Vasco pelo placar de 1x0. Foi um jogo bastante truncado, Vasco teve um gol anulado, mas excelente resultado pro time do Brusque. Outro excelente resultado de time que trocou de treinador foi a Chapecoense, que estreou Gilmar Dalpozo. E venceu por 3x0 a equipe da Ponte Preta, né? Dois gols do Christian e um gol do Vitor Ramos. Ou seja, trocar os treinadores, se vai dar certo daqui pra frente, ninguém sabe. Mas pelo menos renovar os ânimos dos seus torcedores. E outro bom resultado da Série B foi o Criciúma, no Mineirão completamente lotado, contra a melhor equipe do Brasileiro da Série B. Vai ser campeão, o Cruzeiro vai subir, mas não venceu o Criciúma. Criciúma saiu 1x0, né? Gol do Igor no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, muita pressão, acabou cedendo o Pate, mas excelente. Vamos conferir a tabela de classificação da Série B. O Criciúma é o melhor colocado, na nona posição, com 38 pontos. Depois, na décima quarta posição, vem a Chapecoense, com 32 pontos. Na décima quinta posição, está o Brusque com 31. Então duas vitórias importantes aí pra Chapecoense e pra Brusque, pra dar pelo menos um alívio aí nessa briga contra o rebaixamento. E já que nós estamos falando de bom resultado, que tal falar da Série C, que no sábado o Figueirense de virada venceu o Paissandu pelo placar de 2x1 e colocou ali, né, uma mão, uma mão e meia, né, na classificação, no seu acesso. O Figueirense agora está na sexta, na segunda posição do quadrangular, com 6 pontos. E volta a jogar no Paissandu no próximo final de semana, só que na Curuzu. O líder é o ABC, que empatou ontem com vitória em 0x0. Então o Figueirense aí, com o seu acesso, né, o seu retorno para a Série B, muito bem encaminhado. E para terminar, vamos falar da Copa Santa Catarina, segunda rodada, né, de muitos gols, lá em Itajaí, o Marcílio Dias ficou no 2x2 com o Carlos Renaud. Marcílio Dias 2, Carlos Renaud 2, um ponto pra cada um. E o Ercílio Luz venceu a equipe do Nação, de Joinville, pelo placar de 3x0. O Ercílio Luz assume provisoriamente a liderança, mas essa rodada será completada na terça-feira, no estádio Orlando Scarpelli, quando o Figueirense vira a chave e recebe a equipe do Joinville. Caso vitória do time da capital, aí o Figueirense volta a assumir a liderança da Copa Santa Catarina. Meu querido Lucas, galera do esporte, galera do futebol, eu devolvo a bola, né, mas sempre com aquele sentimento, né, desejando a todos aí uma super segunda e uma ótima semana com muita paz, saúde e felicidades. Paz, saúde e felicidade. Grande Fábio Machado, obrigado pelas atualizações. Você confere outros detalhes no arenaindemais.com.br.